E o podcast, a rádio que agita a sua vida, e o podcast, e o podcast, e o podcast, e o podcast, e o podcast. Yo, bom dia, boa noite, independentemente do horário que estes a ver esse podcast, esse é o episódio 7 do E o podcast, né, estamos aqui, vamos continuar a partilhar o podcast, né, vocês viram o cartaz, ok, acho que o Vado devia falar isso aqui, mas pronto, vocês viram o cartaz, Brad, hoje temos dois pesos pesados, áreas diferentes, pessoas extremamente importantes, e que impulsionam, impulsionaram muito aqui na nossa praça, né, estou a falar de duas áreas diferentes, estou a falar de promoção, promotor de eventos, temos um promotor de eventos, temos um artista, honraram com a sua promessa, né, e pronto, e estamos aqui, ok, a tarefa é a mesma, vamos continuar a subscrever o canal, né, depois já aparece um blogueiro, né, subscrevam o canal, ativem o sininho, para passar todas as informações que a gente vai lançando dia após dia, e não só. Família, eu estou com o Nelson Cessa, vamos começar em grande, ok? Estou com o Nelson Cessa, um artista, com muitas histórias, muito talento, e vamos descobrir também se tem muito dinheiro, like? Nelson Cessa, bom dia. Epa, bom dia, antes de mais saudar o pessoal que está agora nos a ver, dizer que é uma grande honra estar aqui, e parabenizar pela ideia, porque é sempre um projeto que vem alavancar a nossa cultura, e é mais uma plataforma para nós, enquanto artistas, promovemos o nosso trabalho. Então, estou ono, estou fixo por estar aqui. Não esquece, subscrevam o canal. Obrigado por estar aqui, Brada, mesmo. Não, eu que agradeço, mais uma vez. Mesmo, estamos a lutar com o diretor, para ter aqui, ter o Kotagef, que tem sido um trabalho lixado. Mas vai lá, o nome do bilhete, Brada? O nome do bilhete é engraçado. Porque há quem acha que o meu nome é só Nelson Cessa, mas não, o meu nome é Nelson Guilherme Cessa Kayumuka. Ok. Que já tem um nome bem africano, mas prefiro adotar o Cessa como artístico. Não, ou tipo, não sabia que... Quase ninguém sabe, só quem foi o meu colega de escola. Os nomes que tu tens no bilhete, tu usaste como nome artístico. Que eu vou errar, eu vou acontecer, sabes? Achaste sempre um nome, eu estava a pensar que se calhar Nelson fosse o teu. Cessa fosse um que sou da Anima. Gostaste de ser? Yeah, mas é meu. É de família, é o nome da minha família, mas do lado materno. Ok. E Kayumuka é do lado paterno. Do velho? Yeah. Nasciste em Benguela, mais ou menos. Onde é que nasciste? Bem, eu nasci em Benguela. É mais engraçado que eu nasci em casa. Eu não nasci num hospital, eu nasci no bairro da Camaninha. Xiii. Yeah, e quem fez o parque acho que foi o meu pai mesmo, ok? O teu pai é enfermido? Não, não é. Estranho, né? Começa a ficar estranho. Não sei se... Podemos continuar ou fechamos por aqui? Ah, é? É isso, já, mas eu nasci em casa no bairro da Camaninha. Ok. Yeah. E onde cresciste até os... Onde cresciste até os 10 anos? Isso foi quando? Quando é que nasciste isso? Foi em 22 de fevereiro de 1998. Yeah. Dois horas aos 10. Onde é que cresciste? Olha, só nasci naquela casa, porque... Dois anos depois, ou três, mudamos-nos para o bairro da Goa. Aqui frente ao Sino Calum. Ok. Yeah. E dali cresci até 2005. Mudamos para onde eu estou até hoje. Que é? Parque Aça do Queiroz. Ok. Yeah. Ok. Mas há uma altura, eu fui viver no Lubão, estudei lá durante 4 anos. 4 anos. E regressei, desde então estou aqui. Ok. Yeah. Cacola? Não, sou o segundo filho de seis. Primeiro rapaz? Tipo... Sou o primeiro rapaz. Yeah. Ok. Responsabilidade maior. E é sempre mais acrescido, há caçolhos atrás de mim. Yeah. Que me venho como espelho, é isso, né? Tens, 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 tens tem por tuas caçolhos? Tenho, tenho. Porque eu fico muito em casa. E estou sempre com os meus irmãos. Como é ficar em casa, ao mesmo tempo, ter que cuidar dos caçolhos e ter que criar cenas? É bom e normal, é bom e na boa, porque eu já estou habituado ao meu dia-a-dia normal. Não é isso, não é isso. E a... Tu começa a fazer nos há quantos anos? Olha, sendo sincero, que eu me lembro, acho que com os dois, seis, aceitamos. Não profissionalmente, lógico, mas eu e a minha irmã mais velha, a Neuza Censa, nós fazíamos, montávamos grades de Coca-Cola e tal. Fazíamos um palco e chamávamos nossos amigos para um pequeno concerto. Ok. Em casa? E aí em casa, sim. E na altura era emitido um... Era emitido na Rede Globo. Ok. Desculpa aí a publicidade. A série Sandy e Júnior, eles também eram dois, são dois irmãos cantores. E nós ficávamos a repetir as músicas dele. Ok, e imitavam. E aí imitávamos. Ok. Como é que é ser o caçulho de duas grandes artistas? Acho que é o caçulho, não? Não, não. A Neuza é a primeira filha, eu sou a segunda. Ou a... A outra, a outra. A Márcia. A Márcia segue-me. Eu pensava que tu seguias a Márcia. Não, a Márcia segue-me. Como é que é ter três artistas numa casa? É barulho atrás do barulho, mas vai lá. Já. Fala tudo. Na cozinha alguém tá cantando? Não dá pra você alguém tá cantando? No quarto alguém tá cantando. Já. É assim mesmo. Assim mesmo. Porque nós somos uma família de artistas. Nós. Eu não sei se vocês conhecem o Camponés. Camponés? Tunda. Tanda. O culturista? Sim. Eu conheço, conheço o Camponés. Ele é irmão da minha mãe. Ele é irmão da minha mãe. Tu conheces o Camponés, Júnior? Não. Não, eu conheci. Já, eu conheci. Já conheces o pessoal mesmo? Conheces o pessoal mesmo assim. Ele é irmão da minha mãe. Então, de uma forma ou de outra, sempre estivemos ligados à música. Sim. Sempre teve presente entre nós. Nice. Nice. É isso. E quando é que descobriste que, tipo, acho que é hora de tirar o pão da minha mana? E fazer e comunicar ou estar bem próximo do microfone? Olha, honestamente, eu nunca sonhei um dia vir a cantar. Ok. E é mais... Em 2015, eu ingressei numa agência de talentos. Ok. E eu estava na área da música, eu era um dos artistas, um dos cantores. Ok. A agência de talentos é um baco. Ok. E no ano a seguir, em 2016, foi quando eu me juntei aos acordes. Ok. Então, posso dizer que eu comecei profissionalmente em 2016. Ok. Mas antes de 2016, já tinhas quantas músicas, mais ou menos, a solo? Não tinha. Não tinha nenhuma música solo. Também não escrevia. O que eu disse, eu nunca imaginei vir a cantar. Mas eu cantava e as pessoas diziam, não, tens uma boa voz. Acho que dá. Acho que dá. Te fizeram acreditar que... Me fizeram acreditar e hoje em dia estamos aqui, né? É. Um bocadinho mais confiantes, mas estamos aqui. É saudável dizer que... A tua imagem como artista surgiu no grupo Acordes. É saudável dizer isso? É, é saudável. Mas tu conheci de lá, para ser sincero. E é verdade, sim. Sim, é saudável. Porque até a existência do projeto, os acordes, eu nunca me expus como cantor. Ok. Nunca fui atrás, nunca acreditei. Nunca entraste num estúdio? Não, num estúdio já entrei. Conforme eu disse, na agência de talentos onde eu pertencia, houve uma altura em que fizemos um musical e nós, enquanto os artistas da parte musical, gravamos uma música para aquele musical. Ok. E aí, então foi a primeira vez. No ano a seguir, foi a segunda vez. Me fala desse projeto Acordes, que já não existe, infelizmente. Eu dancei boa a vossa cena, brother. Eu e muita gente. Sim. O que é que eu posso dizer, Acordes? O que é que eu posso dizer? Só posso dizer que foi um projeto que, conforme você está aqui, alavancou e me expôs enquanto artista. E que me fez me unir a pessoas boas e com quem tenho contato até hoje. São os outros antigos elementos. É, mas há muito pouco que se diga disso. Por quê? Acho que vocês fizeram dançar muita gente e muita gente ficou a vos conhecer. Eu, por acaso, dancei bué o vosso som e já me gabei bué por ser o engancho da banda. Já me orgulhei também. Ah, eu evito falar por quê? Porque o que se sabe é o que se sabe e todo mundo sabe. Éramos um grupo, tivemos músicas. Mas a seguir não há muito o que se diga. Já. Tu achas que se existisse hoje, o que é que fariam até agora? Se existíssemos até hoje enquanto grupo, eu acho que... Estaríamos bem distantes só. Qual é a melhor recomendação que tu tens? A melhor recomendação do grupo? Olha, é algo bem marcante que eu nunca esqueci até hoje. Duas coisas, na verdade. Uma foi o show do Anselmo Ralph, aqui em Benguela mesmo, no Calunga. Nós. E eram dois minutos antes de nós subirmos. E a nossa pendrive, onde estavam as nossas músicas, não estavam a ler no computador. do DJ, né? Que ia recebendo. E o MC, o mestre de cerimônia do show, já estava a anunciar o nosso nome. Havia pessoas lá na plateia a entrarem em euforia. E nós estávamos prestes a perder a oportunidade de atuar num grande show como aquele. Dos grandes, né? Dos grandes. Então não tínhamos nada a mais a fazer senão a entrar. E entrávamos e dissemos que estávamos com falhas técnicas e fizemos a capela. E honestamente, eu digo, nunca fomos tão aplaudidos até como naquele show. Sério? Sério. Sério. Era um show tipo o Anselmo Ralph. Estava muito, muito cheio. E sendo um show de um grande astro, de um grande nome na nossa música, havia muita expectativa de todo aquele que não fosse esse artista a entrar no palco. E para além do show do Anselmo Ralph, qual foi o outro show que se calhar mexeu contigo? Olha, o outro momento que me marcou o Bueno nem foi muito show. Foi a participação no concurso Unidas de Estrada ao palco. Ok. Já. Porque é a cena de saber que estás a ser visto por muitas pessoas. E deixa sempre nervoso e marca. Porque eu cresci a ver Ex-Factor, American Idol, que são os concursos do gênero. Mas de fora, e estar a participar num concurso do gênero foi boa e fixe. Boa e fixe. E me marcou até hoje. Achas que foram justos, na altura. O concurso? Não, a vossa apresentação. O resultado? Poderíamos ter feito melhor, mas foi bom. Foi fixe? Foi bom, sim. Acho que é isso. Porque é muito complicado imitar, mas foi bom. Mas estamos aqui a falar agora com o Taghef. Mano, os acordos foram uma cena pesada, brada. Nós podemos estar aqui a passar, fazer de conta que não existiu. Nós não somos ignorantes, mano. Se essa cena é para a banda. Então nós temos que falar da banda. Tudo o que aconteceu aqui, brada. Bem, no filme Spider-Man, o primeiro, o tio Ben, que é o tio do Maranhão, ele disse com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas as grandes responsabilidades só vêm quando tu sabes o poder que tens. E eu acho que quando éramos acordos, nós não sabíamos até onde o nosso nome já estava a chegar, até onde a nossa música já estava a ser ouvida. Então não nos fazia dar conta do poder que a gente tinha. E se calhar foi isso que nos fez ser tão imaturos e precipitados em certas decisões. Qual foi a principal causa para o grupo não dar certo? Vocês tinham tudo. Vocês tinham talentos. Eram quatro, não? Eram quatro. Sim, éramos quatro. Acho que é uma mina a princípio. A princípio éramos seis. Seis. Mas depois ficamos só quatro. Mas o lançamento oficial do grupo para a show, acho que fomos só os quatro. Quatro, sim. Mas lá no backstage é que éramos seis. E vocês como acordos, mano. Qual foi a pior cena? Eu não consigo entender. Estás a perceber? Por isso é que eu acho que se eu não consigo entender, vocês também não conseguem perceber. Vai lá, mano. Nós temos o melhor grupo de música aqui na banda. Eu só posso dizer. Dizer a principal causa, eu estaria a denigrir a imagem de alguém. Eu estaria a ser mau. Então eu só posso dizer que a dada altura nós já não estávamos ligados. Os nossos objetivos já não eram os mesmos. E a amizade já não era forte. Mas só quando tu falas aqui alguns problemas, algumas dificuldades que se calhar não fizeram o grupo andar. Tu estás a formar novos grupos, futuros grupos. Eles vão crescer. Eles vão se formar com essas ideias. Ok? Essas pessoas que estão a nos ver aí viram no grupo. Eras do grupo. Tu cantavas no grupo, brother. Estás a perceber? Então, às vezes nós queremos amaciar tudo, fazer de conta que não se passou nada. Mas se passou. A ideia também desse podcast é passar a mensagem. É dar o ensinamento das tuas vivências e não só para as pessoas. O próximo gajo que quiser criar um grupo, ele tem que perceber porque os acordos não deram certo. O que é que faltou. Eles vão ter mais cuidado nisso. É mais ou menos por ali. Nós não podemos, tipo, tacar, passar, vai lá, fazer de conta que nada se passou, mas se passou, brother. Tu estás a ver? Eu sei que às vezes é um pouquinho, assim, delicado, falar de situações e tudo mais. Mas é essencial. É essencial. Está a entender? É essencial. Deixa eu só te dizer uma cena. Eu, quando criei esse projeto, mano, já pensou em um boi de gajos. Tu estás a ver? A tentar cooperar comigo. Mas o único gajo que eu olhei e eu disse que a gente dava certo era o vado. Por quê? Porque nos esquecemos a boi. Estás a perceber? E mesmo não estando juntos todos os dias, nós, quando nos cruzávamos, estávamos a falar da boa. Ninguém tinha dívida com ninguém. E ele é o gajo que me meteu. Tipo, ele, sei lá, mano, vai lá. Esquece. Estás a perceber? Então, às vezes, não é, 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 tipo, ocultar as coisas. Ou, tipo, amaciar as coisas, passar um make-up, está tudo bonito, não sei o que. É mesmo, tipo, passar a informação de que, falar nas pessoas que aí tem perigo. É essencial, mano. Nós estamos a ajudar pessoas a crescerem. O próximo grupo que se formar aqui na banda não pode ter a mesma dificuldade que vocês tiveram, mano. Like. Mano, não pode. Não, não, não quero, honestamente, você vai ter que me desculpar, mas eu não quero. Não, mas eu entendo a tua posicionamento. Se eu não quero aprofundar esse assunto, porque o que eu disse, eu estaria a denegrir a imagem de alguém e eu não sou desse tipo de pessoa. Não é isso. Então, se eu posso dizer, a uma da doutora nos acordes, os nossos focos se desvincularam, né? A nossa amizade já não era a mesma e, por consequência disso, nós separamos. Eu tive que sair do grupo. Agora, os pormenores, os detalhes, isso é algo muito pessoal. Digo assim, que eu prefiro não expor para as pessoas. Há quem alega cachê ou caraças? Não, nada a ver, nada a ver disso. Nada. Não tem nada a ver com cachê, não tem nada a ver com mulher, nem nada. São motivos pessoais. Tu achas que os elementos do grupo na altura tinham os mesmos objetivos que tu? Não posso dizer. Não posso dizer se sim ou não. Não, tu notavas, mano. Olha lá. Mas nem tudo é o que parece. Porque se eu disser que sim, aí eu propitaria a me contradizer, porque eu disse que os objetivos já não eram os mesmos. Então, a uma da doutora. Então, quer dizer que eu, na altura, estava enganado ao pensar que tínhamos todos os mesmos objetivos. Catolotolo, brother. Ah, Catolotolo. Bem engraçada essa história. Como é que criaram essa música? Como é que foi a preparação da criação? Olha, essa música foi criada assim, de forma. Nós fomos à casa de uma amiga nossa, a Miriam Santos, a quem aproveito para mandar um abraço. 2016, não? 2017 já. E ela estava doente. E foi mesmo na fase em que Bangala estava a passar por esse surto do Catolotolo. E aí, estávamos a ver, ela estava a andar muito mal. E o Dino teve a ideia, ela estava a andar bem mal. Parece que tem Catolotolo. Ok. E aí, saindo dali, saindo dali, fomos para o estúdio e gravamos a música. Ok. Gravamos a ideia e dormimos no estúdio até nesse dia. E dia seguinte, tínhamos a música finalizada. Podes cantar agora, Catolotolo? Eu só lembro o coro, Manu. Não, faz o coro aí, vai lá. Olha, nós temos problemas. O meu diretor não conseguiu achar o jovem que podia te guiar com a guitarra. E aí, tivemos as dificuldades. Mas estamos aqui, Manu. We're back. Temos o melhor instrumento aqui. Aqui é a voz. Bam. Vai lá, Brada. Ela está tipo, tem Catolotolo, Tolotolo, yeah. Seu andamento me deixa louco. Deixa louco. Já nunca mais ouvi essa música. Qual foi a melhor música para ti que fizeram enquanto projeto? Enquanto projeto, para mim... Bem, porque assim, eu sou muito crítico em termos de música. Mas... Agora? Ou na altura? Assume só. É uma música que o pessoal se calhar não ouviu muito, mas Assume só. Assume só? Uhum. Assume só. Ok. Uma música. Não chegamos a lançar, mas era... Ah, não saiu? É, das nossas tomas gostavam. Não, não saiu. Ok. Yeah. Vocês viajaram... Boa de bandas, encontram cortes? Yeah, boa. Fomos pelo Banco, Baza Congo, Namíbe... Cabinda. Tu te sentias artistas no palco, tipo... Yeah, yeah. Me sentia. Para alguém que não fez... Porque as pessoas, vai lá... Trabalham um boé, né? Boa danza no cantar e não sei o que. Nunca tinha esse privilégio que vocês tiveram. Exato. Yeah. A coisa era para ser? Yeah, era para ser. Era para ser. Infelizmente não foi. Yeah. Mas acrescentou e é um passado que contribuiu para o artista que eu sou hoje em dia. Ah, yeah? E não me arrependo. Não me arrependo. De repente. Mas achas que podíamos fazer mais? Sim, podíamos fazer mais. Se? Se fôssemos mais maduros, se tivéssemos mais paciência em certas coisas. Ok. Yeah. Poderíamos ter ido mais, mais. Mais. E tu falas com os teus... Os teus... Os elementos do grupo. Temos falado. Já não com a mesma frequência, mas temos falado. Ok. Yeah. Acabou o grupo, cortou-se um pouquinho... Epá. As prioridades se alteraram. Vivemos em locais diferentes hoje em dia. Yeah. Yeah. Mas continuamos a falar sempre que podemos. Ainda é família? É uma família? Sim, é uma família. É uma família. Exato. Nice. Mas agora estás a fazer cenas a solo. Vai lá. Estás bem? Parece que estás bem. Estás numa produtora nice. Yeah. Estou a fazer as minhas cenas a solo, graças a Deus. Yeah. E tenho estado a correr muito bem. Tenho recebido muito feedback positivo das shows. Ok. O single que eu lancei, lancei já em 2019. Mais uma vez, até hoje recebo muitos props do people que vai ouvindo. Ok. E vai se encantando com a música. Nice. Eu já trabalhei recentemente num projeto com o DJ Norivaldo dos Metidos. Ok. Tive a experiência de cantar a primeira vez numa frause. Nunca tinha feito algo de gênero. Eu. Sempre cantei mais que Zamba, R&B e tal. E graças a Deus essa outra música, o Rosa Maria, também tem estado a me dar muita visibilidade. E novo Chico 2. Ok. Dá uma palhinha do Rosa Maria. Dá uma palhinha do Rosa Maria. Olha, nós até pudemos ter o programa só a TV a cantar. Isso, claro, né? Se o jovem do instrumento estaria cá. Mas, infelizmente, a gente tem que enxugar também um pouquinho desse lado. Isso. Chora, 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 até meio-dia Procurando o Rosa Maria que desapareceu Eu andei noite e dia procurando A mulher que mais amei Rosa Maria Rosa Maria É isso, Rosa Maria. Mas foi, tipo, ideia tua ou alguém te assumiu? Se calhar é uma música que já acompanhas há um tempo. Olha, eu já ouvi a música. Porque é uma música nacional, é uma música conhecida. Mas eu não sabia ela toda. O Norivaldo veio ter comigo. Apresentou o meu projeto. Nice. Passou o meu beat, que foi feito pelo Reinaldo Silva. Nice. Que ainda é um ralo agora. E fomos para o estúdio. Ensaiamos. Ensaiei primeiro um dia antes. No dia seguinte a gente gravou a música. Nice. A gente gravou. Quais são os artistas aqui que gostarias de fazer uma participação? Os artistas locais, né? Yeah. Bem. São vários, mas dentre eles... O Twizy. Gosto muito da musicalidade do Twizy. Nice. Gosto do Samuel Clássico. O Samuel Clássico. Já tínhamos um projeto assim. Yeah. Tínhamos um projeto para gravar mesmo. Já guiamos alguma coisa, mas vamos aí pegar. Ok. E... São dois, porque são artistas da nova geração. E que têm estado a fazer muito pela cultura. E que têm uma musicalidade que realmente me encanta. Olha, de lá para cá, há dois anos atrás, apareceram novas vozes aqui na banda. De facto. Está falando da Bianca, está falando do Doro Júnior. Vai lá. Não é isso absurdo. Oh, o Xilala. Sim. Nice. Como é que avalias esse musical, esse pessoal? São super talentosos, mano. Super talentosos. Pese embora alguns novos talentos, algum pessoal da nova geração, né? Que vem surgindo cá em Mangala. Estão imediatistas assim que se devem dizer. Estamos a frisar por temas. Que a sociedade vive. E estamos a debruçar nas músicas de forma muito comercial. E músicas comerciais, não critico quem as faça. Mas eu, pessoalmente, não gosto muito de fazer. Porque são mesmo músicas descartáveis. Passam, 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 não estar lá de dedos. Depois de umas, depois de uns dois meses, três. Já era. Já era. Já era. Tipo, é o que notas nessas pessoas que eu citei? Não, mas é todo mundo de vista. Não, neles no geral. Não neles em exclusivo, não. Não, estou falando no geral daquilo que tem sido a musicalidade local. E não só local, porque a Angola quase toda está assim. A gente está a fazer música muito imediatista. Ok. De maneiras a atingir sucesso rapidamente. Pensar em fazer um feat com essas pessoas que eu citei, achas que é um pensamento imediatista? Pensar em fazer um feat? Eu, normalmente, quando chamo um artista para um feat, ou quando alguém me convida para um feat, é porque sente que a minha musicalidade é necessária naquele beat. Ou a minha voz vai, ou a minha voz ou a minha personalidade vai de encontro ao tema que ele vai apresentar. Então, se eu tiver a fazer um tema que encaixe bem, ou a Bianca, ou o Doris Júnior, ou o Bani, ou um outro artista, chamaria na boa. Na boa. Sabes que seria uma cena, uma fusão lixada, não? Seria, seria. Com essas três pessoas que estamos aqui a falar mesmo. Estou já aqui a imaginar. Mas como é que entras nessa nova produtora, com o agenciamento com ele? Bem, surgiu de forma muito espontânea, natural, porque nós nos conhecemos, nos conhecemos. Ele trabalhou no meu single, mais uma vez, que tenho lançado nas plataformas digitais. Nice. E um ano depois, quase dois, percebi o convite dele mesmo, que é para aparecer a produtora. Como é que foi o espanto? Vai lá, olhei. Espanto, não diria de todo espanto. Senti-me mais honrado e considerado. Yeah, yeah. Sim, porque... O cientista cresceu, né? O cientista cresceu, né? O cientista cresceu, né? Exato, exato, exatamente. Foram precisos de dois anos, se calhar, para te notar. Yeah. Yeah. Acho que foi merecido, é merecido. Merecido? Não diria, mas valeu a pena. Vale a pena até hoje. Está valendo a pena. Está valendo. Está cuia. Está cuia. Está com muito sérios. São pessoas sérias. São pessoas que, igual a ti, também querem mudar o rumo da cultura em Manguela. Xê. Eu já saio nesse mampo, tipo... Não, mano, esse programa aqui... Quanto é que é, filho? As igrejas estão chegando? Obrigado. Vai lá, continua. Yeah. Essa é uma plataforma de divulgação. Nice, nice. Que seja da nossa imagem, que seja da nossa música. Yeah. E isso vai mudar a nossa cultura. É o que eu disse há bocado. Nós, enquanto artistas, somos a cultura. Nice. Não, a cultura não é o ministério, não é o diretor da cultura. A cultura somos nós. Os artistas, então... É de louvor, é de louvar. Pensas bem nesse processo. E é fixe, pensa assim. Yeah. Senão vai ser bom independente, tipo... O ministério, tipo... A cultura, a cultura, whatever. Yeah. Mas é nice, mas é nice. Projetos futuros, tipo... Bem, de projetos futuros, está aí agora, sensivelmente, daqui a um mês. Eu vou lançar um single, uma música e um vídeo. E aí, se tudo correr bem, a cena vai estar aí a rolar. E o pessoal vai ter a oportunidade de ouvir. E eu espero que realmente gostem. Título, 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 título. Título, título. Me liga só. Yeah. É especial a música, tipo, é dedicada a alguém? A música é... Foi, tipo, freestyle. Não, não foi freestyle. Mas foi inspirada em alguém, sim. Tipo, tu tá sendo? Tipo, viveste isso? Ou viveste? Ou... Vivi. Vivi. Hoje em dia já está tudo resolvido. Mas quando eu escrevi, estava a passar por uma situação não tão boa com essa pessoa. Nice. Yeah. Então, está tudo fixe. Hoje está tudo fixe. Nice. Tudo fixe. Nice. Os artistas locais têm trabalho fixe? Tem. De 0 a 100? De 0 a 100? 60. 60? Tens um artista especial que gostaria de lhe dar um conselho, tipo, para prestar mais atenção na sua music, projetos, ou carasas. Achas que é bom isso, naquilo, e perde esse tempo. Vai lá. Encorajar as pessoas, né? Nós estamos aqui a ajudar as pessoas. Não, não tenho um artista específico a quem queira dar conselhos, mas se eu tiver que dar, dou aqui a todos os artistas, é igual a mim, vamos acreditar mais em nós. Ok. Vamos fazer, porque se a gente não fizer por nós, ninguém virá para fazer. Somos nós os responsáveis dos nossos sucessos e fracassos, então, temos que fazer nós. Até que venham mais shows para fazer, acrescentar naquilo que a gente já tem feito. Nós, nós. Porque essa cena vocês estão a fazer, começaram a fazer por vocês. Hoje em dia, hoje em dia, já. Não, percebi que te identificas, vou é com a nossa. Só que eu não vejo aqui as grades, não sei o que que se passa. Mas o coiso, três artistas que... Já falaste das pessoas que gostariam de fazer participação com eles. Três artistas, tipo, que tiram chapéu. Assim, na gíria. Três. Nacionais. Locais. Que eu tiro chapéu. Bem. Três seria pouco, são vários. Vai lá, cinco. Five. Top five. Artistas locais. Top five. O gosto do Emil. Emil. E dou um props. Emil. Porque ele, digamos que é um hit maker. Nice. O próprio Samuel Clássico, porque é dono de uma musicalidade única. Ele consegue ser sempre o Samuel Clássico em qualquer beat, em qualquer feed. Nice. Mais que... Escochongo. Também. Merecem também o meu respeito. Identificas com a musicalidade? Yeah. Nice. Fizemos um projeto juntos. Está aí em breve a sair também. For. Quem será o número quatro? Deixa eu ver. É para você que pediste papo ao comentário. Se fosse três, já estarias resolvido. Já estarias solto. Yeah. O Day Spin. O Day. O Day. O Day Spin. O Day Spin por quê? Gosto dele como pessoa. Gosto dele como artista. E é boa persistente. É boa persistente. Era isso que eu queria. Ele é boa persistente. E o Twist. Queres falar? Eu vou falar de novo o Twist. O Twist. Também entra aí. Também entra aí. É um gajo pesado. É um gajo pesado. Yeah. E o Boa é simples. Boa na boa. E também tem feito boa música. Quer dizer. O Twist é o Twist, né? O Twist é o Twist. Yeah. Tem feito boa música. E tem representado bem a nossa provisão onde ele está hoje em dia. Yeah. Ele é um gajo. Se eu quero falar dele, vou chorar. Mas vai lá. Continuando. Vai lá. Apertos finais. O que gostarias de dizer? Para fecharmos isso. Antes de mandar beijinho para a outra pessoa. Bem. Eu só vou dizer mais uma vez. Não cria muitas expectativas de mim. Não é isso. Não. Porque. Achas que as pessoas criam boas expectativas? Não só de mim. As pessoas criam muitas expectativas dos artistas. Principalmente dos cantores. acham que por ser cantor tem uma vida perfeita. Há dias alguém me mandou uma mensagem. E eu disse. Estou sem dinheiro. E ele me disse. Mas você é cantor. E bosse. Eu disse. Cantor sim. E bosse não. Não. Então é isso. Porque ser artista em Manguele é gastar muito dinheiro. Muito. Até começar a vir é complicado. Então não cria muitas expectativas de mim. Qualquer dia pode me ver. E é bem até lá. Não. Mas tipo. Acho que teu talento. Tu trabalhas boas. Acho que. Isso. Não vamos esperar isso. Eu nem estou à espera disso. Nem vai acontecer. Não vai acontecer. Acho que as filhas já começaram a melhorar. E eles vão tipo. Subir cada vez mais. Não. Que assim seja. Que assim seja. Mas então beijinho para o teu pessoal. A tua produtora. Mandar um abraço super especial. A minha família. A pessoa da minha mãe. Que é a primeira incentivadora da nossa arte. Fala de nós nos irmãos. Meu. E mandar um super abraço. Aos meus colegas de produtora. Ao Elie. Producer. Meu. 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 A todos os artistas de Banguela que não desistam. A cena não está má. Vai melhorar. Vai. Vai. Vamos insistir. Believe. Believe. E se tivermos que morrer. Pelo menos morremos a tentar. Em vez de estamos de braços cruzados. Nice. Yeah. Aproveitar e seguir as minhas redes sociais. Yeah. Vão no Instagram. Nelson Andscore Cessa. Facebook. Nosso Cessa. Yeah. Em todas as redes sociais. Nosso Cessa. Não. Não sou Cessa. Não sou Cessa. Não sou Cessa. Do bilhete até. Vão lá no meu YouTube. Vem a minha música que está lá. Nice. Yeah. Vamos fechar bem. Fechar bem. Nada melhor que fechamos a cantar. Yeah. Pode ser mano. É sempre bom. Vamos te chegar. Agradecer mais uma vez o convite. Nice. Yeah. Olha. Obrigado. 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 Obrigado vocês. Vocês. Estou a falar label. Porque quando falamos. Tudo isso que tinhas que falar. Que eu estou CEO. Exato. Yeah. Percebi que tu és um boi responsável. Nas cenas. Tipo. Dia seguinte. Confirmaste. Yeah. Nice. Charote aí. Eu olhei. E a equipe toda. Né. Esperamos ter mais pessoas da produtora. Yeah. Tu vas ajudar nesse processo. Teremos. 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 Tudo o que vi para crescer é bem-vindo. Nice. Yeah. Mano. Canta aí. Já não tenho nada a dizer. Yeah. Canta aí. Que eu basei. Yeah. Yeah. Quero resolver a história que entre nós existe e falar como era no passado e como estamos no presente. Quero te olhar nos olhos e saber se ainda existe amor. Quero beijar teus lábios e ver se ainda tem sabor. Quero sentir o teu cheiro e relembrar do tempo que passou. Nós dois num quarto escuro, embaixo dos lençóis. Quero te tocar de novo e reviver cada momento bom. Quero te agarrar e viajar na melodia desse som. Quero acreditar que a nossa paixão não morreu e certificar se o teu amor ainda é meu. Deixa eu pegar na tua mão, não cair na ilusão e se amar mais uma vez. Deixa eu pegar na tua mão, não cair na ilusão e se amar mais uma vez. Vou te tocar mais uma vez. Vou te beijar mais uma vez. Vou te abraçar mais uma vez. Mais uma vez. Yeah. Eu vou te tocar mais uma vez. Vou te beijar mais uma vez. Vou te abraçar mais uma vez. A CIDADE NO BRASIL